Oi pessoal, tudo bem? E aí, tudo bem? No vídeo de hoje a gente veio mostrar um pouco para vocês sobre a cerveja aqui da República Tcheca. É o país que mais consome cerveja no mundo, então a gente quer mostrar isso para vocês. A cerveja foi a primeira bebida alcoólica a existir e nem se sabe direito a data. Diz uma lenda que um fazendeiro experimentou colocar um pedaço de pão que já tinha um dia na água. 24 horas depois, ele foi ver e se formou um líquido com uma polpa que fermentou. Hoje em dia, cada lugar tem a sua preferência para a fabricação da cerveja. Os africanos usam o milho, os chineses o trigo, os japoneses o arroz, enquanto os egípcios seguiram com a cevada. Hoje, a cerveja já é a terceira bebida mais popular do mundo. Mas antes da gente entrar, já vai deixando aí o seu like, que é super importante. Se inscreve no canal, quem está vindo aqui no canal, por esse vídeo. É, e não esquece de deixar o comentário se você gosta de cerveja, se não gosta, se já conhece a história. É, é importante pra gente. Aqui em Praga, a história da Staropramen começou na metade do século XIX, quando a população de Praga cresceu tanto que as cervejarias não atendiam mais a demanda da cidade. Janko Root e Willen Peek sonhavam em fazer uma cerveja perfeita usando autênticos lúpulos Zaz, tipos especiais de cevada e levedura. Foi assim que eles criaram uma cerveja conhecida hoje como a Staropramen, que é essa cervejaria que a gente está conhecendo hoje aqui em Praga. É a maior cervejaria da República Tcheca e exporta pra mais de 38 países. Vamos lá conhecer? Vamos! A gente está aqui então dentro da fábrica de cerveja Staropramen. Na verdade, essa parte aqui é onde se explica como é que é o processo de fabricação da cerveja. É, eles não fazem a visitação aonde funciona realmente, onde se faz a cerveja nos dias de hoje, mas tem essa parte antiga pra visitação, é como se fosse um museu, então ele está aqui pra explicar isso pra gente. How do we start to do beer? First is the water. The water we take from the largest source, which is close by, Viltava River. This is the closest water supply we have. And then? Then we need malt. O malt não é um grão pronto. O malt, ele é um grão de cevada, um grão de trigo, que é germinado, ele é colocado em água. Pequena germinação, eles retiram e secam, né? É, e aí já tem até o... sai o açúcar dele ali já, né? Sim. Tanto que ele deixa secar, esse malt já muda o sabor da cerveja. Ok, so the next step is... You take the malt and water and put it into the brew house. It basically goes into the water and water starts heating up. That's why we call it brewing. And it brews and it goes to a temperature between 62 to 78 or 90 degrees Celsius. O tipo tcheco de Pilsener, né, ele é feito esse processo três vezes. E outros tipos de cerveja, esse processo de aquecimento é feito somente duas vezes, né? Então tem esse... É, é um estilo tcheco. É um estilo tcheco. Então, o segredo é justamente o quanto de lúpulo vai ter dentro dessa cerveja pra dar esses diferentes sabores e aromas. Now we have the hopsworth, which is ready for fermentation. And now we need the yeast. And Starperman has its own family of yeast, which will create special unique beer in here. So, the whole process is almost the same, like 150 years ago. There's new technologies, helps you to create every batch same quality beer over and over again. Ok. How about the dark beer? What about it? It's the same process? Uh-huh. So, how about the color? Yeah. I will show it to you at the bar. Let's go? Let's go to the bar. Yeah. Se você tá organizando uma viagem pra essa cidade, não esquece de olhar a nossa descrição do vídeo. Aqui embaixo a gente deixa todos os links pra você já comprar os tickets ou as entradas dos passeios e assim chegar aqui e só aproveitar. Bom, só pra lembrar quem ainda não conhece... Do programa? A gente não é especialista em cerveja. Eu não tomo cerveja, mas eu sempre experimento tudo pra ver como é que é e ter a opinião também. E passar um pouco dessa experiência pra vocês. A gente não bebe cerveja, a gente não tá aqui falando, né, de qualidade de cerveja. A gente só quer dar uma opção pros casais que gostam de conhecer o lugar. Então, a gente tá aqui pra isso. So, this beer is brewed from two types of malts. So, we start with two. And they're very similar, just a slight difference. This one is a little bit lighter, this one is slightly darker. This is a Czech type. This is the German type. Pilsner or Bavarian. This beer is brewed from these two types. Okay, and this difference comes from how much you dry it. Yes, it will change the color a little bit and a combination will create this nice golden colored beer. So, have a sip a little bit. Cheers. We say in Czech, nazdraví. Nazdraví. We will start first with classic European style lager. We call it a premium lager. It's very easy drinking beer. Tem um amargo baixo, né, não tão amarga. Ela é produzida com dois tipos de malte, um tcheco e um alemão. Como a gente falou lá em cima, essa diferença de malte vem de quanto seca. Quanto tempo fica para secar esse malte. Exato. Now, inside we have five types of hops. And this is the hops, which is already ready. Is it the type one? Sure, you can. Yes. Esse aqui, então, é o lúpulo, né? E parece uma raçãozinha. Porque eles amassam e fazem essas pequenas bolinhas, assim. E essas cervejas, elas usam cinco tipos de lúpulo. Então, você vê como cada cerveja tem uma combinação diferente ali dos seus ingredientes. Então, a segunda cerveja, nós chamamos de unfiltered lager. Agora, se você olhar bem, a cerveja tem um look lúdico e a cor é um pouco diferente. A cerveja é mais azul. Sim, é. Isso é porque nós usamos um malte de grão. Então, essa combinação vai criar uma cor mais azul e também é um extrato de árvore e coriandre. Se você gostar, é muito lúdico, muito fresco e fácil de hidratar. Muito menos bíter do que a primeira vez, porque aqui nós temos apenas três tipos de hops, não cinco. Mas eu não senti, não dá o gosto de coentro. Dá pra sentir um pouquinho do aroma da maçã. É, bem de leve. Bem de leve. Então, a terceira cerveja é a nossa especial cerveja, que chamamos de granat. E nós usamos três tipos de mold. De novo, as duas que nós temos na primeira cerveja. E agora nós estamos adicionando um molde de caramel. E agora nós podemos ver a grande diferença entre a cor. Então, coloque um pouco na sua mão e tenta de gostar também. É gostoso. Esse com a cerveja, perfeito. É engraçado como dá pra sentir até um gostinho meio de cerveja, né? Não sabe muito muito, eu vou comer mais. E quanto mais açúcar você tem dentro da cerveja, mais álcool, maior vai ser o teor alcoólico. Porque o álcool vem do açúcar. Exato, fermentação do açúcar. Essa primeira aqui, ela tem 5% de teor alcoólico, essa aqui tem 5.5%. Só que você fala, tá, então tem esse tipo de malte, então ela é mais doce. Só que eles usam um tipo de lúpulo mais especial, mais premium ali, que traz de volta o sabor da cerveja e o amargo da cerveja. Então você fica naquele balanço entre o doce e o amargo. O amargo. É mais forte. É engraçado que você sente o doce e o amargo ao mesmo tempo. A resposta da pergunta que eu fiz lá em cima é da cor pra ele. E é justamente isso. Então é torrado. É torrado. Lembra até, não vou dizer que tem gosto de café, mas lembra café torrado. E é muito forte o gosto. Então você pode sentir o café, alguém disse que pode sentir chocolate ou algumas espécies. O cheirinho dá pra lembrar da torradinha. É, ela tá misturando esses outros tipos de malte, 4.4% de teor alcoólico, só que ela é mais forte, mais pesada, né? Eu acho que isso é mais para o tempo de aniversário, certo? Depende da comida que você quer comer. Depende da comida, você escolhe a cerveja. Sim, a combinação de cerveja. Agora, nós vamos ter um jogo de small game. Então, porque o sabor, nós podemos retricá-lo um pouco também. Então, agora nós temos algo doceiro. Agora, você lembra o sabor do primeiro? Eu acho que sim. Então, tenha um sabor do bítero agora. O sabor do bítero é mais saudável. Sim, sim. Porque se você tem algo doceiro, e tem algo doceiro, o bítero vai ser mais forte. Sim. Então, vamos agora para o sabor do bítero. E vamos ver o que acontece. O sabor do bítero é um pouco. E agora, o sabor do bítero vai ser mais forte. Eu que não tomo cerveja, não estou acostumado a fazer esse tipo de degustação, consegui perceber claramente a diferença entre os quatro tipos aqui que a gente está experimentando. Bom, a gente terminou a degustação, agora ele falou que vai fazer a gente pôr um pouco de cerveja dentro do copo, que eu achava que era uma coisa um pouco simples, mas pelo jeito, não é. Eu acho que pelo jeito, não é. Então, vamos fazer o café? Claro. Tudo bem. Nós precisamos usar o bítero primeiro. Ah, sim, você está certo. Não, nós precisamos beber primeiro. Então, a primeira passo é ver se o copo está limpo. E ele falou, principalmente as mulheres que usam batom, tem que ver se não ficou o resto de batom que é difícil de limpar. Agora, também é muito importante que o bítero seja frio. Se o bítero está aqui por um tempo, está calmo. Você vê? Ah, é diferente. Sim, é muito diferente. Então, é muito importante que o bítero seja frio. Então, nós temos esse aqui. Então, você pode colocar aqui e pressar. Então, vamos lá. O Bítero está em um pouco. Você pode colocar um pouco mais. E colocar o bítero do dentro. Tem algumas pessoas que deixam o bítero no arroz. Isso faz alguma diferença? Se ele estiver com zero, então é frio, não é muito bom. Porque o bítero vai ter um choque de temperatura. Isso não é bom. Então, sim, é bom que o bítero tem um pouco de 5, 4, 5, 4. Ok, mas não é zero. Não é zero. Isso é um choque de temperatura, que não é bom. Agora, nós estamos prontos para começar. E temos o antigo estilo de tap, que se chama Nostalogy. Nostalogy. Que é basicamente esse estilo. E podemos ir de um lado para o outro, e é fechado. Veja? Toda a parte. Então, é completamente aberto. E está indo para o lado. Ok? Então, antes de começarmos, nós precisamos sempre fazer o que nós chamamos de bítero. Então, é assim. E agora, nós estamos prontos. Ok? E nós colocamos a bítero dentro. Nós abrimos apenas um pouco. Mas 1, 2, 3 segundos. E nós abrimos completamente. E aí nós vamos. E nós estamos puxando a bítero fora. Nós deixamos o fone. Nós estiramos. Isso é tão bonito. Maravilhoso. Então, é assim. Então, a primeira 3 segundos é para fazer o fone. Tem um tempo certo para você abrir essa válvula. Não pode simplesmente abrir e deixar... Para justamente criar a espuma certa. Eu quero combinar esse fone. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Ok, eu vou provar. Claro. Isso vai ser engraçado. 1, 2, 3 e abriu full. Isso. Isso. Vamos direto. Continua. Não parça. 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 E aí. Olha a diferença. Não, é bom. Não, é tudo bem. É tudo bem. É a primeira vez. É a minha primeira vez. Vamos lá. É quase tudo. É a minha turno agora. A minha turno. Uma abriu full. Vai vir no campo. Ok, vamos continuar. Ok, vamos continuar. Não parça. Deixamos lá. Ah, mais fone. Muito bom. Perfeito. Isso é muito bom. Agora, você sabe por que fazemos o fone? Não. O fone é o selo do oxigênio. Ah, ok. Então, ele selo do oxigênio, então a cerveja vai manter o mesmo gosto. Então, ele é como se ele vedasse a cerveja, né, do que está aqui externo, para não oxidar a cerveja e, assim, mudar o gosto da cerveja. Então, quanto mais espuma, mais tempo a espuma tiver aqui, mais preservado fica a cerveja. A qualidade da cerveja, para quem está bebendo. tchau. 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 Vem para a República Checa, precisa conhecer a história e esse lugar. Michael, obrigado. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. You love the experience. Thank you. You're welcome. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa experiência. A gente gostou muito, apesar de a gente não tomar cerveja, mas deu para experimentar, né, Fernando? Deu para experimentar, saber um pouquinho a diferença dos gostos aí. É isso aí. Então, a gente fica aqui e até o próximo vídeo.